Eu sou o São Paulo, vamos lá! Com o Rubi, você vai ouvir dançar simplesmente o melhor da saudade. Um dia, a música foi comprada por gravadoras que eram donas dos acordes e das vozes. Para elas que detinham os meios de produção e distribuição, a música era um ótimo negócio se estivesse presa. A quem pudesse libertá-la, pagando altas fianças, o prazer da dança e do encantamento. Aos outros, o silêncio, na ausência do convívio com a beleza. Mas da música popular do Pará, surge uma cena que rompe com as amarras da indústria cultural tradicional. Libera o artista, aproxima o público. Este movimento novo nasce da apropriação da tecnologia, pelas incríveis periferias. A tecnologia avançou e qualquer pessoa pode gravar um CD na sua casa. Tem arquivo musical e você prepara um CD na sua casa como eu faço. É um trabalho caseiro. É tipo um pão caseiro. E com isso a gente prepara as coletâneas e joga na rua. Eu posso te dizer assim, os cantores hoje levam as músicas para a gente botar. Põe a minha música na tua coletânea para me poder estourar, para rodar no comércio e a gente estourar. Se não fosse isso, eles não eram sucesso. O custo baixou. Porque antigamente uma banda para gravar uma música, já pensou, tem que levar os metais, tem que levar percussão, tem que levar bateria acústica. Hoje em dia não. Só uma cantora que tinha um sonho, ela sabe que ela canta pra caramba, ela tinha o sonho de gravar um CD, ela vai para um estúdio gravar um tecno-brega, gravar um brega-melody. Ela consegue tranquilamente porque ela precisa só de um teclado, o computador e a voz dela. E um cara para operar o computador que seja muito bom, né? Só isso. Hoje nós já temos 40 músicas, nós separamos, selecionamos 14 músicas e colocamos num CD. A gravação dessas músicas é feita num pequeno estúdio, lá na nossa terra, em Santa Isabel. O artista, para ingressar, ele precisava da gravadora, né? E com a pirataria já não tem mais isso. Ela dá o trabalho de fazer toda a divulgação do artista. Essas tecnologias, elas dão mais condições para o indivíduo participar. Seja da cultura, seja da política, elas dão mais condições. E usando essas tecnologias digitais, da informação, essas redes, partilhar mais o poder ainda, né? Eu acredito que isso seja algo extremamente plausível. E que é aquilo, se tem a possibilidade tecnológica de fazer, grupos irão tentar fazer. E os conservadores vão ter que fazer. A tecnologia do computador, na verdade, a gente não sabia nada, né? Aí a gente começou a pegar, vamos pegar aqui um programa aqui que eu estou fazendo de batida aqui, que eu não sei mexer direito, só um pouquinho. Os bregas antigamente tinham percussão, guitarra, essas coisas. A gente falou, não, vamos fazer um brega mais tecnológico, igual os houses. Só o baixo mais na cara, a batida e a voz da mulher. Vamos botar uma melodia de teclado por baixo e vai cair no rosto da galera. E essa foi a essência certa. Quando a gente conta que a música estoura, aí toda semana tem cinco shows, seis shows, faz dois, três shows numa noite, né? Então a gente não depende de venda de CD, a gente depende dos shows que a banda faz, dos contratos. O Tecnobrega hoje, ele nada mais é do que um grande fenômeno de participação na produção cultural, em que uma região, um determinado lugar, pode produzir a sua própria música, a sua própria visão de festa, sua própria visão de música dançante ou qualquer manifestação similar, sem ter que passar necessariamente por um canal pré-estabelecido. A comunicação e a formação daquele, vamos dizer assim, nicho cultural, se dá de forma completamente autônoma, graças à apropriação da tecnologia para aquilo. E o mercado se torna muito mais ágil e muito mais antenado, sintonizado com o que é possível fazer hoje com a tecnologia. E o mercado se torna muito mais ágil e muito mais ágil e muito mais ágil e muito mais ágil e muito mais ágil. E aí